Olá pessoal, me chamo Aline Figueiredo e esse trabalho é intitulado Perfil dos Pacientes no Ambulatório de Fonoecologia no Hospital Público Federal e foi desenvolvido sob orientação da professora Maria Carvalho Sampaio. Os cânceres, os tumores de cabeça e pescoço, eles correspondem a um grupo bem heterogêneo de tumores que afetam a via aerodigestível superior, como a cavidade oral, laringe, faringe e os seios paranasais. O câncer de cabeça e pescoço, ele é mais incidente em homens com idade igual ou superior a 50 anos e apresenta aí como fatores de risco o consumo de bebidas alcoólicas e o tabaco, que são os principais fatores de risco para o desenvolvimento desses tumores. O crescimento e a disseminação, eles podem ocorrer de forma silenciosa, mas também podem ocorrer com diversas repercussões, como o serenosisfagia, ruquidão, otalgia e edema facial. As modalidades de tratamento são aí a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, sendo muito comum a associação desses tratamentos. Esses tratamentos podem apresentar alguns efeitos colaterais, como xerostomia, fibrose do tecido irradiado, trismo, disfagia, ruquidão, alguma alteração de fala, e por isso que o acompanhamento cronogiológico, ele contribui para ampliar as potencialidades comunicativas e de alimentação desses pacientes, visando aí a qualidade de vida e a inserção social. O trabalho foi desenvolvido no UPS, que é o segundo maior ambulatório, que oferece atendimento aos pacientes oncológicos, sendo o único aqui em Salvador, que é realmente 100% SUS. O objetivo desse trabalho foi traçar um perfil sociodemográfico e clínico desses pacientes e identificar quais os fatores estão ali associados para auxiliar nos programas de prevenção e tratamento a essas doenças. Esse estudo foi um estudo transversal, retrospectivo, por meio da análise dos prontuários daqueles pacientes que foram atendidos no ambulatório entre 2011 e 2017. Foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição, sobre o número 1.9222.538. Como critério de inclusão desse estudo, eram os prontuários dos sujeitos adultos ou idosos que foram tratados por câncer de cabeça e pescoço e atendidos no ambulatório de fono-oncologia. E as variáveis que analisamos foram raça, escolaridade, idade, sexo, a localização desse tumor, o histórico de tabagismo ou não, qual foi o tratamento realizado, as alterações fonoaudiológicas que esses pacientes apresentaram, quais foram as comorbidades associadas e se houve aí presença de tratamento multidisciplinar. Como resultado, a gente viu que a maior parte desses pacientes eram, sim, do sexo masculino com idade superior a 50 anos, ensino fundamental incompleto e de cor espada, de cor parda, o que reflete aí o perfil, geralmente, dos usuários da rede SUS. Em 39,3% dos prontuários não se tinha informação sobre o histórico de tabagismo e em 55,7% dos prontuários restantes o histórico de tabagismo foi positivo, mostrando aí a importância desse fator de risco para o desenvolvimento desses tumores. Em relação à localização do tumor, a maior parte desses tumores estavam alocados na laringe, seguido da orofaringe e da tireoide. E o tratamento oncológico mais realizado foi a cirurgia, seguido do tratamento combinado entre cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E dentre as demandas fonoaudiológicas, a afonia e a disfagia e a associação em disfonia e disfagia foram as mais prevalentes. Em relação às comorbidades associadas, a gente viu que a perda auditiva, hipertensão e diabetes eram as mais prevalentes, o que faz a gente pensar que o câncer não surge isoladamente, né, que é aquele indivíduo como um todo e que apresenta outras comorbidades que precisam sim ser levadas em consideração. A alta fonoaudiológica, ela foi a situação final mais expressiva e a maioria dos encaminhamentos surgia aí do cirurgião de cabeça e pescoço. O fio fez a gente perceber e refletir acerca das dificuldades de acesso desses pacientes aos centros de tratamento e diagnóstico e o quanto que essa dificuldade interfere nos tratamentos combinados e mais agressivos. A importância de tratar os sujeitos de forma integral, levando em consideração toda a sua vida e os fatores que estão associados e a importância de que as portarias sejam cumpridas para que seja fornecido o tratamento de mais qualidade, rapidez e evitar esses efeitos colaterais e cirurgias, tratamentos combinados.